Boa tarde a todos. A gente, agora, no período da tarde, vai dar continuidade ao nosso seminário de sustentabilidade. E a mesa que a gente vai tratar agora, eu tenho o prazer de ter dois amigos. Do lado direito, o professor Célio Berman, que foi meu orientador quando eu fiz o doutorado na USP, no Instituto, que ainda chamava Instituto de Eletrotécnica e Energia, hoje ele já chama Instituto de Energia e Ambiente. E ele, além de ser professor livre docente lá e também coordenador do Programa de Energia, trabalha, sempre atuou na área de políticas energéticas, meio ambiente, sustentabilidade, tem vários textos produzidos nessa área. Então, a gente achou que esse convite veio acalhar, porque acho que tem a ver com o tema e com a preocupação daqui do nosso seminário e, ao mesmo tempo, do debate da tarde de hoje. Do lado esquerdo, eu tenho um grande amigo, que é prata da casa, como eu falo. Ele fez graduação aqui na PUC, alguns anos atrás. E teve a trajetória, ele fez aqui economia, depois ele fez o mestrado na GV, em administração pública, depois ele fez educação na USP, o seu doutorado, e trabalhou no SENAC, e agora ele coordena o grupo de sustentabilidade da FEI. Então, também tem uma área de atuação forte nessa relação entre sustentabilidade. Então, não foi minha surpresa, quando eu perguntei, eu ia trazê-lo para trabalhar e para debater sobre resíduos sólidos, porque sempre foi a atuação dele. Ele falou assim, não, eu também estou fazendo agora na área de energia, estou trabalhando, tem um artigo que a gente fez sobre energia solar. E aí, dentro disso, eu falei, então, vamos para a minha mesa também. E aí, eu tinha pensado em levá-lo para a mesa da Gadelha, por conta da questão dos resíduos sólidos e dos impactos. E aí, ele falou, não, não. Então, eu falei, então, vamos para a minha mesa. Então, pela ordem, eu vou passar primeiro para o Célio, depois para o Jacques, e eu vou fechar. Só antes eu vou falar algumas coisinhas, porque eles não tiveram, não participaram das duas mesas da manhã, e é mais para tentar situar um pouco o porquê dessa organização desse seminário. Na verdade, a minha entrada no Nassi se deu muito em função do convite da Gadelha, por ocasião do lançamento do Laudato Si, da encíclica Laudato Si, que foi um desafio aqui para o programa, de chegar e falar assim, bom, tendo em vista a ideia da encíclica, que é trabalhar a nossa casa comum, e dentro disso a questão da energia é muito presente, e ela falou para mim, você não quer tentar articular alguma coisa nessa linha? E aí eu comecei a pesquisar, vi, e aí a gente casou. Laudato Si com a Agenda 21, e que tem uma preocupação que, assim, a gente olha e lê e fala, é o óbvio, tudo que está ali é o óbvio. É lógico que o Papa Francisco, como foi enfatizado pela manhã, principalmente na primeira mesa, ele tem um olhar cristão para o processo, então ele quer achar que, ele está mostrando que essa sociedade não está tratando bem do seu meio ambiente, não está tratando bem da sociedade e, portanto, das pessoas, e que isso tem a forma como está se organizando, o processo de produção, o processo de consumo, acaba comprometendo essa dinâmica e a sustentabilidade daqui para frente. Então, ir para as gerações futuras e ir para nós também. Então, foi muito nessa linha discutir, e foi discutido esse ambiente. Dá mesmo, se a gente for por aí, eu até pensei, não é à toa que em dezembro de 2015 você fecha o Acordo de Paris, e que é muito emblemático nesse sentido, porque você, para ver o peso que a gente discutiu de manhã, e aí me faz essa reflexão, o peso e o carisma dele pontuando coisas que estão na agenda há muito tempo. Se você for lembrar o Rio 92, que você foi ali, que você teve, opa, é para aí que eu vou, é por esse caminho de sustentabilidade que eu vou, e tantos outros, a gente pensa assim, poxa, mas está muito presente isso, e por que ele tem essa preocupação? Então, acho que é essa a ideia. Aqui, se a gente for ver, também pela Agenda 21, ela caminha nesse sentido, e ela é daqui no Brasil, é dos anos 2000, do final, do 99, começo dos anos 2000, e você tem a mesma preocupação lá. No caso de energia, de novo, uso eficiente, eficiência energética, melhor uso e olhar a matriz energética, ter uma política mais integrada do ponto de vista da energia, tendo em vista que a gente tem uma matriz energética pautada nas usinas hidrelétricas, nas bacias hidrográficas, elas têm um peso regional, que foi o que você colocou, Regina, muito bem na sua mesa. Enfim, tudo isso leva a crer que a gente tem que ter um cuidado especial com a ideia desse insumo básico, que é a questão da energia, esse serviço, esse bem, e, ao mesmo tempo, trabalhar como que a política energética, e aí é que eu caio na questão da mesa, como é que a política energética e os agentes envolvidos nesse processo estão tratando desse produto, desse bem. Então, é com essa preocupação, que eu não sei se eu... Era isso que eu tinha comentado com o Célio e comentado com o Jacques, foi com essa preocupação. E as mesas da manhã tiveram esse caráter. De um lado, discutir um pouco as diretrizes que estavam pautadas nesse ambiente, nesse documento, e a segunda mesa já dando alguns avanços no debate mais setorial, se é para se falar na questão da mineração e na questão dos grandes empreendimentos. Porque, na casa de energia, o debate também é esse. A gente tem em geral, Santo Antônio e Belo Monte, que são usinas de grande porte, que são entendidas como projetos estruturantes, e, ao mesmo tempo, você tem aí um leque de fontes alternativas que estão avançando. Os dados mostram que há avanços, mas não sei como está se dando essa integração. Então, o debate é um pouco nessa linha. Não sei se eu me estendi muito, mas eu preferi inverter um pouquinho. Porque a Gadelha falou no final, e o Raci também. Eu falei um pouquinho no começo, depois, se der tempo, eu mostro alguns dados que eu colhi. Mas, se der. Também, se não der, eu já me sinto feliz com os dois representantes aqui que eu tenho ao meu lado. E é isso. Passo a palavra para o professor. Está funcionando os dois? Obrigado, Mônica, pela apresentação. Eu queria dizer, inicialmente, que é uma grande satisfação estar presente nesse evento aqui na PUC de São Paulo. Eu recebi, através da professora Mônica, o convite do NACI, desse Núcleo de Análise de Conjuntura Internacional, aqui na Pontifícia Universidade Católica. Depois, nós tivemos uma conversa sobre as intenções, objetivos dessa reflexão. E é nesse sentido que eu vou procurar contribuir para a reflexão, o debate, tendo como referência o fato de que falar sobre energia implica a necessidade de um enfoque interdisciplinar. E aí eu estou usando uma referência acadêmica que procura definir que energia e todas as questões envolvendo a produção, o seu uso e a política energética conduzida pelo governo de ocasião implicam na necessidade de uma visão de várias disciplinas. e o grande desafio científico e acadêmico é como articular de forma integrada esses diversos saberes. Então, desde o que parece imediato a percepção tecnológica a partir do conhecimento das fontes de energia, suas características físico-químicas e depois os seus efeitos sob o ponto de vista biológico e de saúde pública, vocês vejam como articular essas questões. eu tenho certeza de que, embora não estivesse presente na segunda mesa dessa manhã, mas a relação entre mega obras e populações passa necessariamente por essa visão de várias disciplinas que podem colaborar para a compreensão e preparar o terreno para uma ação que seja positiva e vou procurar nessa minha intervenção levantar alguns pontos que dizem respeito à relação entre energia e desenvolvimento olhando para o futuro. E a primeira questão que me parece importante é ter como referência além do fato que a energia ela tem esse viés tecnológico e que se abre para questões da ciência biológica e ciência da saúde é também um terreno propício para as ciências humanas aplicadas. A economia justamente entra nesse terreno porque em princípio espera-se que as decisões governamentais tenham como base como fundamento a lógica econômica. Eu vou procurar chamar atenção a alguns aspectos em que não é a lógica econômica nem a racionalidade tecnológica que preside as decisões e aqui não é nenhuma referência em particular ao nosso país mas essa natureza de investimento leva em consideração outras questões que às vezes se sobrepõem a essa racionalidade a essa lógica mas também é uma área importante para a discussão do direito do direito das populações o direito ao acesso à energia o entendimento da energia como sendo um pressuposto ao mesmo tempo da produção e também do bem-estar da população. Vocês vejam que a componente da energia ela entra como pressuposto para que a produção de bens e serviços se dê de forma adequada eficiente mas ao mesmo tempo ela é um pressuposto que leva em consideração o acesso de equipamentos eletrodomésticos condições de coxão que sejam adequadas então todas essas questões que envolvem a qualidade de vida também está presente agora e também exigem essa reflexão para o futuro. Então esse conjunto de questões se elas forem olhadas do ponto de vista da política energética exigem algumas precauções. porque a questão que deve ser também levada em consideração é existe uma política energética quem a faz? Qual é o procedimento que leva a que ano a ano o governo divulgue um plano decenal de um plano decenal de energia que procura abraçar não apenas eletricidade mas também combustíveis e definir indicar planos projetos obras a serem construídas infraestruturas a serem implementadas e que são atualizadas ano a ano através desse plano decenal mas quem olha a bola? E a primeira questão que precisa ser considerada é o fato de que o governo não é este nem o anterior mas historicamente o governo não guarda capacidade técnica para elaboração de plantas via de regra isso pelo menos verificando como é que o planejamento energético tem sido moldado no nosso país nos últimos 30 anos são sempre trabalhos de consultoria externa para a elaboração dos planos que são chancelados pelo ministro de ocasião e eu estou fazendo aqui referência justamente a isso não existe no nosso país um planejamento energético de estado no sentido de em função ou independente de quem está no governo ele seja conduzido sem idas voltas e que acabam resultando em problemas na condução do 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 programa não é a outra questão envolvendo também essa forma de planejar é quem são então quem quem é contratado como consultor para elaborar os planos e via de regra são empresas diretamente vinculadas as empresas de obras vulgamente ou ultimamente levadas ao extremo da divulgação na mídia que são as empreiteiras então a gente encontra braços consultores das principais empresas de construção de obras de infraestrutura no Brasil fazendo os estudos de planejamento que vão ser incorporados como planos do governo independente da da cor partidária dos últimos dos governos dos últimos 30 anos inclusive desde a ditadura é assim que a coisa sempre funcionou então são planos que acabam sendo setoriais porque divide-se entre petróleo gás natural carvão cada consultora desenvolve o seu plano que via de regra responde também a interesses dos fazedores de obra que recebe essa instala do governo para executar a obra eu estou aqui meus amigos eu estou aqui também me restringindo ao fato de que são eles que fazem o planejamento não vou me perder nem vou me permitir aborrecer vocês com as inúmeras evidências de corrupção de mal manuseio do dinheiro que deveria ser público e acaba sendo embolsado por aqueles que estão presentes nas instâncias decisórias não só no executivo mas também principalmente no legislativo mas eu não quero aborrecer vocês porque isso faz parte do contexto que a gente hoje está vivendo e eu não vou poder nesse aspecto avançar muito daquilo que já é bastante sabido apenas essa questão que eu acho importante de ser ressaltada eu estou falando de um contexto de 30 anos e não dos últimos 10, 12 anos em que isso se evidencia e esses planos são depois eu estou falando especificamente desse plano decenal o plano decenal ele é atualizado a cada ano dessa forma como eu estou chamando a atenção então existe uma chamada para a elaboração para as empresas fazerem os planos e existe uma equipe técnica que bem ou mal nos últimos desde o primeiro governo Lula em 2003 acabou esboçando uma instituição com aparente capacidade técnica que é a empresa de pesquisa energética que é o órgão que acompanha a elaboração tanto do plano decenal como do plano de longo prazo mas a forma de elaboração acompanha e eu vou ser muito sincero com vocês eu creio duvido muito que vai se alterar mesmo no atual contexto não creio que essa esse vício histórico porque o conhecimento está não está na instância governamental e é isso que define o rumo das dos artifícios que são utilizados para que obras programas sejam implementados então essa referência importante de ser ressaltada como também o fato de que este plano ele é apresentado para a a sociedade no começo do ano ele é ele é mediatizado em novembro e o governo abre um período de consulta pública para que críticas outras alternativas sejam propostas para que o plano da forma como ele foi inicialmente elaborado ele seja cancelado pelo governo então essa sistemática ela é feita pela empresa de pesquisa energética que não tem a natureza das agências reguladoras que são obrigadas a publicizar as contribuições através do seu site na internet então a ANEL agência nacional de energia elétrica ou a ANP agência nacional de petróleo não é só petróleo gás natural e biocombustíveis faz uma consulta pública se tem o acesso às contribuições divergências isso não acontece com a EPE ela não tem essa natureza então abre um edital em função da diversidade hoje de acesso à informação é possível verificar que movimentos sociais organizações não governamentais acadêmicos procuram formas de se expressar e nós fizemos uma uma um estudo na verdade eu convoquei uma turma de estudantes lá no programa de energia e pedi para que eles examinassem eu fiz uma cópia em meio digital do plano decenal de 2015 2024 com o texto que tinha sido submetido a audiência pública então cada um dos alunos recebeu o texto o plano tem 350 páginas mais ou menos a gente dividiu a tarefa de ler o plano decenal da forma como ele foi chancelado pelo governo e comparar métricas números que tinham sido apresentados e texto e propostas que tinham sido apresentadas na versão preliminar eu reuni 12 alunos entre alunos de mestrado e doutorado para fazer uma tarefa que parece um pouco sensível mas ao fazer esse exercício de comparação do que tinha sido proposto submetido a uma entre aspas audiência ou uma consulta pública e depois aquilo que foi chancelado pelo ministro não havia nas 335 páginas nada de substancial que demonstrasse que havia sim tido um cuidado de incorporar recomendações sugestões críticas apenas duas questões foram evidenciadas por essa avaliação detida detalhada a primeira diz respeito a forma como a nafta que é uma matéria prínica para petroquímica como é que ela deveria ser considerada para uso energético é possível através da obtenção da nafta no processo de fracionamento do no refino de petróleo é possível obter inclusive óleo diesel a partir da fração da nafta então tem então como é que parte dessa nafta deveria ser considerada então foi algo que teve uma modificação e a outra em relação ao plano de transporte de gás natural cuja metodologia foi alterada e resultou no acréscito de uma página na versão final de resto meus amigos e minha amiga nada valores idênticos demonstrando que o planejamento no nosso país não inclui a sociedade brasileira e eu estou falando a sociedade brasileira eu fiz referência ao NG fiz referência a acadêmicos fiz referência a movimentos sociais mas mesmo interesses empresariais outros daqueles que estavam contidos no documento também não tem não tem espaço nós vivemos meus amigos e minhas amigas uma o que eu chamo de autocracia energética imposta imposta para conduzir os destinos do país como falei no início a gente está falando de qualidade de vida estamos falando de produção de bens e serviços então é dessa forma que a questão ela é conduzida o outro aspecto que eu quero salientar é em relação a forma como o governo ou o planejamento fundamental procura sair bem da foto então uma das referências mais recorrentes quando se fala em política energética no Brasil é o fato de que a hidradicidade 65% da energia elétrica que é ofertada no nosso país vem da água já foi 75 quase 80% está diminuindo em função da crise hídrica recente e da necessidade de garantir a tal da seguridade da segurança energética através do uso das termelétricas o solar então passa batido isso já que você vai poder explorar mas de qualquer forma é nesse contexto que se busca tornar para a opinião pública que aquilo que está sendo feito uma obra com um belo monte 11.233 megawatts de potência instalada da água colabora de forma indubitável para a redução das emissões de gases de efeito estufa e alguns estudiosos já de longa data como o Filipe Fransay do INPA tem evidenciado que a formação do reservatório nos primeiros 10 anos também em função do processo de eutrofização também emite metano e dependendo da situação dependente das condições do reservatório também ácido sulfídrico que acaba diminuindo a qualidade da água para uso consultivo para irrigação para abastecimento mas não ela aparece como energia entre aspas limpa e quando os movimentos sociais movimentos atingidos por barragem que é uma organização procura garantia de seus direitos descobre de que nesse país só tem direito a indenização que é proprietária o código civil define a propriedade da terra como pré-condição para o exame de eventual indenização eu acho que isso foi bastante discutido na primeira mesa apenas me permite na mesa da manhã mas apenas me permitam chamar atenção para o fato de que existe do ponto de vista jurídico impedimento que impede que ações do ministério público nas várias instâncias federal estadual consigam através de ações de serviços públicos parar uma obra porque ela é danosa ao meio ambiente ou ela é eivada de injustiça social porque expulsou população tradicional população indígena e essa situação que é permitida pela nossa legislação é fundamentada eu vou apenas fazer a referência a vocês pela lei 8.437 de 30 de julho de 1992 essa lei ela é também chamada de lei da suspensão de segurança o que ela diz essa lei ela diz o seguinte se o ministério público enquanto instância defensora dos direitos civis dos direitos difusos e do meio ambiente entra com uma ação solicitando a interrupção das obras ou a satisfação de condicionantes acordadas e não cumpridas o artigo 4º desta lei diz o seguinte compete ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender em despacho fundamentado a execução da liminar anteriormente obtida nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes a requerimento do ministério público ou da pessoa jurídica de direito público interessada em caso de atenção manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem à saúde à segurança e à economia pública quer dizer uma instância de primeiro nível um tribunal um tribunal com juízes que decidem acatar receber e solicitar e detê o andamento de uma obra e com isso concede eliminar ela em 48 horas via de regra ela é levantada pelo artigo 4 ela é tolhida pelo presidente do TSF do Tribunal Superior Federal isso aconteceu com o Ayres Brito na época que o Ayres Brito estava na foi ele que concedeu a uma das a suspensão de 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 uma liminar para para parar a obra de Belo Monte que é uma referência importante desse processo e assim vai justamente com as outras obras Tapajós e todas as outras que vocês discutiram na manhã de hoje então há também além dessa dificuldade de espaço democrático de discussão há também na prática dificuldades impostas pela lei de avanço nas questões que envolvem o direito inclusive do cidadão em relação a essas questões é claro que essas 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 obras elas nos parecem nós urbanos aqui de São Paulo nos parecem distantes geograficamente e é é é é é a sensibilidade né o conhecimento né do território obra da Amazônia ela vira quase que uma obra de ficção na nossa cabeça né e é assim é assim que mas elas deveriam envolver moralmente e eticamente também a população toda em relação o que de forma contínua está se promovendo naquela região né mas eu não vou entrar porque é uma outra discussão né eu não vou entrar em mais pormenores em relação a essa questão e eu gostaria também de chamar atenção será que eu tenho ainda algum tempo para poder né eu gostaria também de chamar atenção porque eu falei que a a a intenção é aparecer bem no mapa e energia hidrelétrica ela é limpa o fato é que enquanto que o mundo ele ele tem na sua como fonte de oferta de energia elétrica ele tem algo em torno de 85% é carvão mineral petróleo e é é é gás natural né 85 eu não tenho agora a a o número exato né o último número que sai na nas estatísticas da agência internacional de energia né mas é algo em torno de 85% no caso do Brasil né as energias não renováveis ou combustíveis fósseis elas em 2009 elas respondiam por 53% então era 85% no mundo 53% no Brasil né e 47% as chamadas renováveis é sucede que esses dados de 2009 evoluíram para 2015 que é o último dado estatístico consolidado em que as não renováveis combustíveis fósseis que representavam 53% em 2009 seis anos depois atingem 59% e as renováveis que eram 47% agora ou em 2015 41% então a gente está andando na contramão do esforço se há que há um esforço se depender do Trump dificilmente vai se alcançar uma situação mais confortável em relação à questão das mudanças climáticas mas nós estamos indo na contramão inclusive do debate ambiental por mais que a gente ainda tenha o Brasil ainda tenha uma condição mais favorável para ficar queimando combustível fóssil E aí entra o que é surpreendente é a definição hoje e dos governos mais recentes da prioridade à exploração do petróleo e gás natural do pré-sal os números envolvendo o avanço dessa produção são surpreendentes são surpreendentes porque é claro que isso eu faço uma leitura política que enquanto no governo Lula e o governo eu chamo governo Lula Sarney e depois no governo Dilma Temer que deu no que deu a produção no pré-sal ela é extraordinariamente vigorosa ela apenas para citar um número ela saiu no pré-sal ela saiu em 2008 de 2 milhões e meio de barris para 280 milhões em 2015 de 2 e meio milhões de barris para 280 milhões em 2015 desculpe eu estou não é isso mesmo 280 milhões e vem não crescendo não crescendo superando a previsão isso acaba definindo uma decisão que não é do governo brasileiro mas ela é definida pelo contexto econômico internacional restringindo restringindo o papel do país Brasil da nação brasileira do território brasileiro como mero produtor de produtos de bens de baixo valor agregado e alto conteúdo energético no caso do petróleo que eu quero fazer referência é o fato de que nós estamos aumentando a produção de um petróleo um petróleo que está aumentando a capacidade de exportação do Brasil e com isso tentar nesse viés equilibrar a balança de pagamentos mas com evidentes problemas por quê? porque o que seria a forma de aproveitar melhor esse pré-sal é ter aumentado a capacidade de refino no Brasil a gente tem uma tímida aliás é outro terreno pouco fértil que é toda a desgraceira que envolveu a a a refinaria lá na na bacia de campos lá no Rio de Janeiro e aquela no Nordeste eu tenho eu tenho anotado esses nomes mas esses nomes não são tão importantes de serem de serem referenciados mas essa 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 situação de que nós temos uma capacidade de refino que está parada já há bastante tempo e que poderia transformar o petróleo cru petróleo bruto em destilados de maior valor no mercado essa percepção lógica não está presente porque nos cabe o papel de agora como de grãos de soja de açúcar de café nos cabe produzir esse tipo de mercadoria e se a gente estender para as mercadorias de baixo valor agregado e alto conteúdo energético e aí eu faço referência a produção de aço alumínio ferro ligas celulosa é impressionante o que nos espera nos próximos anos eu tenho dados para 2030 de que a produção de minério de ferro para atingir países como a China em particular ela que em 2015 está da ordem de 585 milhões de toneladas anuais ela dobra em 2030 vai para mais de 1 bilhão de toneladas 1 bilhão e 100 mil toneladas esse é o plano nacional de mineração do Brasil o aço que em 2014 atingia 52,6 milhões de toneladas vai para 72,3 milhões de toneladas em 2019 daqui a dois anos o alumínio primário também aumenta em 80% da sua produção levando em consideração o ano de 2008 vai chegar a 2,6 milhões de toneladas ferroligas também dobra para 2 milhões de toneladas celulose passa de 19,4 milhões de toneladas em 2014 para 28 milhões de toneladas em 2019 enfim para aumentar essa produção não tenham dúvidas vai precisar de mais hidrelétrica vai precisar porque não vai dar para dar conta por mais que sejam visualmente eticamente desejáveis os painéis solares fotovoltaicos ou os aerogeradores das usinas de vento as usinas eólicas por mais que isso seja desejável esse é o destino que está sendo definido pelo capital internacional e aí por favor para terminar a minha essa questão e levantar só mais um aspecto não me julguem como aquele que parte da noção de que há uma teoria conspiratória da história e que tudo está sendo feito em detrimento do nosso país há sim um processo violento de desinformação não se discute isso no nosso país é bom que a universidade como a PUC abra essa discussão incentive e alimente essa discussão como cabe também a outros centros universitários mas essa essa discussão não pode estar restrita ao ambiente universitário ela precisa transcender o muro da universidade e atingir a população a grande mídia e esse é o desafio que a gente precisa ter porque o que está se fazendo hoje é com a quescença de quem está desinformado ou quem não tem acesso ao decision making ao processo desse jogo eu quero até para abrir um pouco o espaço para a intervenção próxima do Jacques eu queria fazer uma última referência a como é que está nessas eu já falei mal de tudo falei mal do petróleo falei mal do carvão mineral falei mal da hidrelicidade qual a energia que esse professor é capaz minimamente de falar bem ou levantar aspectos mais justamente eu quero fazer referência a esse aspecto tanto da eólica como da taquia que é o seguinte que é a última referência que eu vou fazer e com isso eu fecho a minha intervenção chama atenção para o fato de que hoje as chamadas energias desejadas para que elas tenham elas estão confinadas a um processo que é definido na forma de leilões são leilões que são abertos pelo governo em que até o governo passado o critério era o menor custo de geração e que foi alterado pelo governo atual que é a quantidade de receita que o governo vai ter para conceder a operação daquela usina que era o que era também na época do FHC que é o período que a Mônica estudou muito bem no seu doutorado que era essa lógica que presidia muito bem essa forma de aumentar a oferta de energia está encontrando problemas vocês terem uma ideia atualmente esse é o dado da Agência Nacional de Energia Elétrica Existem hoje em operação 395 usinas eólicas em operação em construção atrasada 132 e 225 foram leiloadas e ainda não iniciaram a construção o que que está acontecendo o que está acontecendo para a gente ter esse tipo de situação que restringe a participação dessa fonte vamos pegar a biomassa a congeração a partir do baçalho de cana é uma das formas de utilizar a biomassa tem por causa da produção suco-coleira a gente tem hoje 530 usinas em operação com a capacidade de aumentar a oferta de energia se elas estiverem conectadas na rede isso não acontece a contribuição das usinas suco-coleiras no estado de São Paulo é de apenas 1.100 megawatts firmes que eles colocam quando o potencial ultrapassa 8 mil qual que é a lógica que está presidindo essa opção por quê porque a discussão ficou entre quem vai investir na linha que vai transportar a energia que está sendo produzida na usina até a linha de distribuição de energia da rede interligada quem é que vai quem é que vai investir e aí a briga está o usineiro não quer porque afinal de contas isso vai responder para o investimento e a tarifa não está tão atrativa para poder ter um retorno esperado investimento então ele não quer fazer isso a linha a empresa distribuidora também não quer fazer isso porque afinal de contas essa energia ela inclusive do jeito que ela vier ela vai impor problemas técnicos porque ela vai vir toda sem atenção definida então vou precisar investir num banco de capacitores vou precisar reduzir as variações de tensão para poder oferecer em boa qualidade então fica um dizendo que não vai por causa disso outro dizendo que não vai por causa disso e fica aquela energia ali que poderia estar disponível e não está ao mesmo tempo o BNDES que poderia estar financiando esse custo que é pequeno e colar 8 mil megawatts na rede investe 80% de uma obra faraônica de 32 milhões de reais 27 milhões de reais para construir uma usina de 11 mil 233 megawatts cuja energia firma é de 4 mil megawatts a água vai estar disponível para gerar esse potencial essa capacidade de produção só durante 4 meses e no resto ela vai estar rodando vai chegar no mês de estiagem vai chegar a rodar apenas uma turbina das 20 que estão instaladas ou mil e pouco megawatts de 11 mil vocês imaginam onde é que está lógica nessa situação onde é que está a racionalidade econômica nessa situação me ajudem a achar eu não consigo estou falando da biomassa e a solar fotovoltaica são poucas 42 usinas que estão hoje operando 3 estão com a construção paralisada e 107 que venceram nem iniciaram a construção então esse é o contexto das energias renováveis que está sendo hoje e que eu trago para a gente discutir e que eu espero que da forma como eu abordei a questão eu tenha respondido de forma adequada aos desejos acadêmicos científicos da 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 Mônica e do 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 nasci ou nasce do nasce não e fico à disposição para o debate obrigado pela atenção obrigado professor Célio é sempre bom ouvi-lo e depois eu tenho alguns um quadrinho dois que eu vou pôr só para ilustrar exatamente essa ficar bem na fita que ele falou para a gente ver que a capacidade instalada a partir dos leilões de fato coloca o ambiente de eólica e biomassa até com potencial para ser utilizado mas a gente tem exatamente esse problema de alocação do linhão para trazer energia e para poder garantir que isso entre na rede depois eu vou só um quadrinho o que você me permite apenas eu vou fazer passar pela pela plateia um exemplar ele é o único filho único mas de qualquer forma seria interessante porque é um é uma publicação que foi feita ela foi ela foi apresentada durante a Rio da Rio menos 20 vocês lembram dessa desse evento aconteceu em 2012 era para oficialmente para para festejar ou para fazer avançar aquilo que não tinha sido alcançado durante 20 anos desde a da Rio 92 e eu tive a oportunidade junto com acadêmicos e representantes da sociedade chamada sociedade civil então tem quem escreveu foi a Marina Silva logo depois de ter sido despejada do ministério ela escreveu eu o filho que eu fiz referência ao trabalho dele e aí representantes do Greenpeace da International Rivers Network Amazon Watch WWF ISA Instituto Socioambiental então mostrando que existem alternativas para esse país e a única referência que a gente teve oficial foi uma quase síncope que o ministério o secretário de planejamento energético que ele participou do evento lá no Rio de Janeiro na PUC lá no Rio de Janeiro ele participou e quando eu me dirigi a figura dele é uma boa figura bastante afável o Altino Ventura não está mais no ministério mas na época estava e quando eu o chamei de secretário de negócios do ministério de Minas e Energia ele ficou completamente em possesso ainda bem que ele teve capacidade cartíaca suficiente para suportar esse desafio que o professor fez então obrigado posso fazer uma pergunta ao professor desculpa pelo que eu entendi a política energética é toda federal não há participação do governo do estado nas políticas energéticas por impossibilidade jurídica ou por tradução não há participação essa é uma vamos falar não, não não vamos deixar aqui atrapalha um pouquinho então vamos deixar o Jacques que ele já tinha reclamado comigo que eu tinha falado para ele que era 20 minutos ele falou assim pô uma desvantagem aqui o professor Sérgio falou então você manera em meia hora para mover pode ser meia hora também é porque é muito bacana que o professor Sérgio e aí o Jacques vai ficar triste então queres ficar vendo o que eu farei eu preparei 178 slides falei para a Mônica vou ser bem rápido é mais ou menos um minuto e meio por slide então vocês não precisam se preocupar que vai ser bem rápido bom primeiro eu queria começar com o prazer de estar aqui primeiro por ter sido um convite de uma querida amiga que é a Mônica eu falei tenho aula de doutorado no mesmo horário não vai rolar ela falou eu falei não vai rolar eu vou arranjar um jeito a aula a gente transferiu para ontem a gente conseguiu fazer umas mudanças aí os alunos são bem compreensivos segundo motivo que eu estou muito feliz porque eu voltei aqui para minha casa aqui eu fui muito feliz um pouco fui muito feliz no murinho na verdade também no murinho da PUC nos centros acadêmicos mas acho que a PUC me definiu muito foi aqui que eu encontrei em 86 vários professores lendo Marx 1, 2, 3, 23, 24, 25 que ampliou acho que bastante a minha perspectiva crítica foi aqui que eu conheci o Ricardo Abramová e 86 a gente já discutia ele e eu começando agricultura orgânica e acho que foi por aí que alguma coisa que já estava lá desde o passado desde o tempo que eu pulava muro para roubar cana cachoeira que definiu um pouco a minha trajetória então voltar para a PUC para mim é sempre uma imensa felicidade da história que tem a PUC eu não escolhi a PUC por acaso eu não caí aqui porque eu não passei na USP eu caí aqui porque eu queria a PUC pela história que eu não vivi diretamente mas que eu aprendi pelos festivais o terceiro motivo compartilhar a mesa com o Célio uma grande alegria e honra para mim o Célio não sabe mas eu não sei se foi num artigo no encontro da Ampas ou foi numa palestra dele eu já não me lembro mais eu tenho problemas neurológicos avançados de memória mas eu repito uma palavra que eu ouvi dele uma vez que tem tudo a ver com o que ele fala que eu falo com a Mônica sempre da repotenciação para que construir usina a torta direita se você pode repotenciar isso eu aprendi com o Célio uma vez e eu repito que nem matraca para todo mundo que fala assim eu falo eu dou a autoria não é minha é do professor Célio e é verdade que a Mônica falou eu na verdade hoje fico feliz de encontrar o Murilo aqui também quando eu fui coordenador do SENAC do curso de gestão ambiental foi a nossa aventura do primeiro curso de gestão ambiental do país de graduação o Murilo foi um dos que estava ali no grupo que montou esse curso e depois a gente foi muito alegre porque talvez tenha sido uma primeira proposta efetivamente interdisciplinar de formação na área que a gente não chamava sustentabilidade quando a gente começou a gente chamava de gestão ambiental ainda me considero um gestor ambiental apesar de ser economista não profissional da área de sustentabilidade e quando a Mônica me chamou é verdade hoje eu tenho dois grupos no CNPq um que se dedica já bastante consolidado desde 2011 para os temas da logística reversa nas suas múltiplas interfaces óleos umbeficantes resíduos eletroeletrônicos embalagens e por aí vai e o outro grupo de licença social para operar no setor de mineração que tem tudo a ver também com o que foi discutido e que foi criado em 2013 e claro ganhou um infelizmente com o acidente da Samarco acabou esse tema passando a incorporar a agenda das empresas tanto é que hoje eu tenho um projeto com a Vale de quatro anos de financiamento de pesquisa para o tema de licença social para operar com inúmeras bolsas aí que vai da graduação até a bolsa de produtividade passando pelo mestrado doutorado etc então mas quando a Mônica falou eu falei olha o tema energia é transversal para mim embora esses são meus dois grupos eu escuto energia sempre indiretamente nesses dois temas e tem um trabalho que está sendo feito sobre energia solar fotovoltaica gostaria de compartilhar feito com um aluno meu Jorge de mestrado e que agora a gente está com um artigo lá em avaliação acho que está caminhando bem na RAP espero que seja publicado em breve não porque publicação nunca é em breve mas que a gente tenha uma resposta ao longo do ano e que mais ou menos tenha um pouco dessa temática e eu também trabalho com isso até porque eu tento minha aqui não é mas a minha instituição é jesuíta a FEI muito contente com o novo Papa e eu aproveitando todas as palavras do Papa eu tento incentivar que não apenas por uma questão de custo custo menos mas uma questão pedagógica já que a gente tem uma linha de pesquisa de sustentabilidade que a gente tome várias medidas na operação do prédio entre elas a energia solar fotovoltaica o custo ainda é um problema mas a gente vai tentando fazer algumas melhorias dito isso o que que eu a minha fala tem muito a ver com a do Célio porque ela faz um recorte além obviamente de concordar 110% com o que ele falou várias coisas que foram aqui faladas podem ser explicadas pela trajetória e não trajetória da energia solar fotovoltaica no país não é por acaso é uma questão de decisão que a energia solar fotovoltaica inclusive um grande apoio das distribuidoras para que isso não ocorra então o que que a gente tem a gente tem um contexto no cenário mundial de crescimento desse tipo de tecnologia muito impulsionado por tudo nos últimos 20 e 30 anos que vai desde Chernobyl em alguns países como a Alemanha vai ao problema das mudanças climáticas vai por uma sociedade que reclama vai por Fukushima então uma série de fatores nos últimos 30 anos explica esse interesse e os países que lideram esse processo tradicionais como Alemanha Estados Unidos Japão Itália e sendo atropelados pela China a China me lembro que eu encontrei eu estava dando aula na AGV num curso ali de um MBA em sustentabilidade tinha um aluno que eu não me lembro o nome que eu não me lembro ele trabalha mas ele trabalhava ele era holandês se eu não me lembro e trabalhava numa das empresas não sei se é na Bélgica ou na Holanda que era produtora e ele me falava hoje das nove maiores empresas produtoras de energia solar de painéis solares sete são chinesas então a China vem com aquilo que a gente conhece e todos esses países tem uma coisa comum que é exatamente o oposto do que o Célio falou todos tem políticas públicas definidas em maior ou menor grau voltadas ao desenvolvimento tecnológico ao estímulo ao consumo e de alguma forma a ampliação do uso dessa fonte de energia e com muitos que o Brasil tem alguma coisa também que a gente vai discutir mas muito pouco conhecido de estimular o consumo pelas trocas excedentes da energia produzida para a rede então colocando em números um pouquinho aí que o Célio falou e a Mônica também ia falar ou já vai falar pode você deixa então desde 1995 até 2015 vocês acompanham aí a evolução dessa capacidade global de geração aí de energia solar fotovoltaica e os países com maior destaque nos dados mais atualizados que a gente tem a Alemanha continua crescendo a China que a partir do ano passado ultrapassou a Alemanha a Alemanha tinha ultrapassado os Estados Unidos entre Japão e depois a China vem atropelando o Japão Itália que tem um sistema já também consolidado tem uma porcentagem do total da matriz energética muito grande Estados Unidos por aí vai França Espanha Reino Unido obviamente o Brasil não cabe nessa tabela porque a gente está com 0,02% segundo os dados que a gente tem aqui e a forma isso era mais ou menos o que eu estou tentando levar para a feita está difícil convencer apesar do Papa mas a gente convence em algum momento as instalações nos telhados que vocês conhecem umas fotos a primeira estrada solar do mundo tecnologias que podem ser definidas prédios aí na Espanha as fachadas que poderiam ser colocadas então eu resolvi para enfatizar essa força da política pública eu peguei só três países o que eu queria enfatizar questão nesses três países como nos demais que eu falei o mix de políticas públicas é o elemento essencial para a expansão dessa tecnologia então no caso dos Estados Unidos o que seria acho que mais interessante ressaltar aqui é esse novo modelo de negócio do terceiro proprietário que na verdade poderia ser até aquele contrato de performance já conhecido com a ideia de você estimular o consumo a partir de que alguém faça o investimento e ser remunerado numa residência ou numa fábrica e ser remunerado pelo abatimento ou pela venda pelo abatimento do custo ou pela venda da energia excedente para a rede então os Estados Unidos de 2002 a 2014 entre outras coisas não vou entrar em todos os detalhes quem tiver interesse específico tem até a dissertação do Jorge eu deixo aqui está disponível na FEI no site da FEI acho que vale a pena quem tiver interesse está bem detalhado todos esses países e vocês podem encontrar essa informação lá e mesmo com a expansão bastante grande de 2002 a 2014 de 28 para 18 mil ainda representa 0,61% da matriz energética americana não por acaso provavelmente com a nova presidência deve cair para 0,21% mas isso são estimativas somente minhas então não há nenhum dado científico nessa observação na Alemanha a Alemanha foi fortemente impulsionada por Chernobyl pela tragédia em Chernobyl pela pressão pelas mudanças climáticas e reforçada por Fukushima todos os países como a Alemanha e a França na França no caso continuam apostando na energia nuclear a Alemanha tem feito novas novas incursões aí e aí se destaca na Alemanha não só os programas recorrentes aquilo que a gente não tem aquilo que quer dizer que na verdade não é uma questão que a gente nem é a capacidade é uma questão da escolha questão do que se quer e para quem a gente quer energia e da forma como ela vai ser colocada e esse sistema que é bastante comum o FID que é a remuneração de cada unidade de eletricidade disponibilizada para a rede proveniente de energia renovável e no caso da Alemanha com preço diferenciado se for energia solar fotovoltaica então você produz na sua própria residência você produz na sua própria fábrica energia e você é remunerado por aquilo que volta como excedente todos os tipos de energia renovável e com preço diferenciado pelo caso da energia solar a Alemanha com isso deu um pequeno salto um grande salto talvez já atingindo em 2014 e 2015 6,2% do total da matriz energética no incrivelmente a que tem mais é a Itália a Itália está entre 9 e 10% mas tem outros problemas eu não vou entrar quem quiser depois pode ter acesso ao trabalho e a China sempre ela a China modifica a África modifica a América Latina como nunca nenhum país antes era o Brasil e o Brasil também tinha um papel bastante importante nessa modificação mas a China na África e o que ela tem feito uma política você pode usar esse termo muito agressiva muito ampla para a geração com esse programa o Golden Sun também adotaram o sistema FIT e diferenciando o abatimento no custo da instalação entre o que você faz nas cidades e no campo então esses dados aqui nas áreas rurais chega a 70% do custo de instalação abatimento e nas cidades em torno de 50% muito empréstimo para P&D muito dinheiro empréstimo para investimento e muito dinheiro para pesquisa de P&D nessa área então a China já alcançou 28 gigabats no ano já superou na verdade já superou a Alemanha como a gente viu também ela já tem mais do que isso e hoje chega a 1,95% da matriz energética e o próprio módulo que a gente acaba discutindo entendendo melhor ele tem uma série de características que precisam ser entendidas e principalmente quando a gente pensar no Brasil tem uma vida útil de 30 anos as vezes pode superar isso com uma garantia de trabalhar em 80% da potência inicial a garantia do fabricante e uma coisa que pouquíssimas pessoas escutem que para o Brasil do ponto de vista estratégico a reciclabilidade a reciclabilidade desse módulo ele é feito por materiais eu vou passar isso em vez de o Brasil continuar como um exportador de commodities poderia ter um outro papel nessa área para fazer os próprios painéis e com certeza isso será uma preocupação crescente logística reversa que eu pesquiso tanto vai chegar nos painéis também já está chegando nos painéis então a reciclabilidade um investimento nisso é algo absolutamente fundamental considerando os materiais que eles são compostos e aí a coisa que o Célio já falou não com esse nome paradoxo brasileiro dentro desse cenário se os países estão caminhando nessa direção inclusive a China por que o Brasil caminha na contramão além do que já foi explicado é uma escolha foi feita uma escolha talvez externa ao governo mas é uma forma quando a gente discute a repotenciação fica claro porque a gente não faz repotenciação nesse país repotenciação não tem graça repotenciação não tem o apelo que tem Belo Monte do ponto de vista visual não interessa que é quatro mil o que interessa são os doze mil é doze mil doze mil e oitocentos então o Brasil apresenta condições de redução solar muito maiores que a Alemanha muito melhores e que a maioria dos países que eu falei e a gente não avança então vendo um pouquinho entre hidráulica que estava aqui para os dados de 2016 o que a gente tem de hidráulica térmica então 5.8 de geração de energia eólica parará é a evolução mas quando a gente vai para o que importa na capacidade instalada eólica tem um crescimento de fato importante falta ligar como o Sérgio já falou a gente cresceu mas parece que ligar é importante eu não sabia que era mas eu pensei que fosse eólica que fosse pelo vento mas parece que então a ligação é importante e aqui na verdade a gente já dobrou não é tão ruim assim é 0.2 não é 0.1 está desatualizada essa tabela e aí vai mas aí a gente tem e ao mesmo tempo que a gente tem esse 0.2 ou 0.2 a gente tem uma série de políticas públicas que avançaram no país desde 94 o Prodem incorporar comunidades isoladas a partir do programa de células fotovoltaicas no programa luz para todos o reconhecimento da importância de empreendimentos de geração distribuída sistemas de pequeno porte por chamada pública o Celso foi tocando nisso a resolução 4.1 de 2012 de projetos fotovoltaicos com desconto importante de 80% nas tarifas de uso de sistema de transmissão então se a gente olhar a resolução importante do net metering da possibilidade de você ter créditos não ser remunerado diretamente mas na medida que você joga para a rede você ganha um crédito futuro para abatimento da sua conta o Célio falou do primeiro leilão acho que o Célio falou ele foi seguindo esses leilões não vou repetir o segundo leilão de energia contratação de 889 megawatts em projetos de energia 31 projetos acho que você falou 35 se eu não me engano mas não muda muito e aí eu acho que vale a pena indo para o final considerações sobre o modelo brasileiro então primeiro pensar nenhum país conseguiu induzir estimular ampliar sem um mix de políticas públicas não existe não existe outra alternativa pelo menos que mostra as outras histórias e no Brasil tanto a 482 de 2012 como a 687 de 2015 de fato são marcos importantes estabelecerem novos arranjos organizacionais que possibilitam a produção e um dos grandes problemas é que essa política não praticamente não alcançou nenhum resultado porque obviamente não é prioritária o Sérgio já deixou muito claro onde é que está a prioridade onde é que está o centro de decisão e ela acaba sendo de forma muito fragmentada incompleta a gente não tem um sistema de financiamento que dê conta da necessidade que energia solar fotovoltaica necessita e tem que ser considerado que esses investimentos são essenciais são corretos pelos outros benefícios que essa energia gera que a gente vai ver de uma certa forma você tem aí um aparato legal que permite a gente utilizar a energia mas isso está muito mais dependente não de uma ação governamental mas da nossa decisão individual então a gente depende no país muito mais de uma decisão do consumidor aquele cara que se dispõe a investir em uma tecnologia mais cara que futuramente vai ter ou por outra razão porque eu quero ser ecologicamente correto então a gente depende muito dessa coisa e há uma crítica hoje também pelos sistemas de pelo sistema escolhido o tarifário escolhido que foi o netmetering e não o fit como eu falei para vocês o fit você tem uma remuneração muito concreta você vende e é remunerado no netmetering que foi escolhido pelos argumentos a gente o Jorge fez uma pesquisa na verdade a pesquisa dele é resultado de 20 22 entrevistas em profundidade com diferentes players aí do setor que vão desde ONGs especialistas na área acadêmica investidores poder público e por aí vai e uma das coisas que aparece é essa ideia que colocar o netmet seria uma forma de não onerar o conjunto de consumidores na medida que você não paga um excedente você faz uma promessa de recompor e isso de alguma forma estimula menos que o fit essa foi uma das coisas então como ele fala não apresenta no caso do fit um retorno financeiro na sua fatura diminuindo a efetividade como mecanismo indutor e nesse conjunto nesse conjunto de desafios que a gente encontra no Brasil a gente pode listar uma série de oportunidades perdidas de não investir ou de não ter como estratégia a geração de energia solar fotovoltaica primeiro é um dos setores que mais gera emprego é um setor que gera emprego em quantidade e gera emprego qualificado ele depende de e uma série de atividades complementares como consultoria como manutenção importante para o desenvolvimento local uma das coisas que saiu também nessa pesquisa e que tem a ver com essa vocação com essa vocação que foi imposta ao Brasil por decisão própria decisão internacional essa grande reconfiguração de um grande exportador de commodities de um grande exportador de quartzo então o quartzo que é essencial para fazer o chamado silício grau metalúrgico para silício grau solar principal material das células fotovoltaicas e o Brasil tem uma das maiores reservas de quartzo em qualidade necessária para fazer esse tipo de coisa acaba-se como eu combinei com o Célio antes de vir se limitando porque a gente falou hoje rapidinho de manhã se limitando a ser um exportador de um material um insumo uma comoda de baixo valor agregado em vez de ser um exportador como a China está fazendo ou seja agregar valor aqui e não agregar valor lá fora se a gente pudesse fazer isso também a gente poderia estar investindo na reciclabilidade os painéis solares são altamente recicláveis você consegue recuperar de 90 a 96% a presença dos vários tipos de materiais que compõem esse painel garantindo a viabilidade econômica reciclagem depende de duas coisas a capacidade da reciclagem depende de duas coisas depende de quantidade e depende de qualidade então ninguém quer vidro porque vidro tem 0,02 é pesado nem catador hoje quer vidro porque ele não consegue carregar quantas garrafas um número de garrafas para chegar lá e vender em 0,02 mas você consegue reciclar vidro se você tiver um acordo com uma empresa privada que garanta uma grande quantidade você pode chegar em 18 centavos como uma cooperativa que eu acompanho há muitos anos que chama Vira Lata e que tem um acordo com a maior empresa de bebidas do mundial que é a Diajo que faz uma logística reversa por meio da cooperativa não vou entrar em detalhes mas o importante é quantidade e qualidade isso aqui tem isso vai ter já tem e a qualidade já está garantida lembrar que quando você investe em energia solar comparado a tudo que deve ter sido discutido aqui quando a gente foi um dos meus trabalhos que a gente acabou de terminar foi a Samarco o impacto da Samarco e uma das coisas interessantes que não se discute na mídia que é uma das coisas a gente está agora construindo um documentário sobre essa pesquisa porque todas as entrevistas que a gente fez em campo foram filmadas e agora a gente está construindo um documentário além de um mestrado que terminou também além de artigos que vão ser feitos ao longo do tempo as vítimas da Samarco de Bento Gonçalves se transformaram de vítimas em culpados eles falaram eles tocaram hoje de manhã nessa questão então já falou culpados porque eles são o grande problema de Mariana eles estão hostilizados segundo a palavra e lá para Samarco é uma porrada no estômago e lá para Bento Rodrigues é uma porrada no estômago e ver o que os desdobramentos desse processo associado a uma mega obra como uma barragem que tem uma história nenhum desses acidentes acontecem por acaso eles são sempre anunciados não é Murilo? opa são anunciados várias vezes até que eles começam pequenininho depois tem outro tem outro até que acontece então você pode usar e deve usar pensar também na energia solar na redução do custo da externalidade que está associada aos megaprojetos claro que a energia solar também tem um custo mas você tem que balancear isso aqui e outra coisa fundamental energia solar no país que a gente vive também é um forte instrumento de inclusão social você consegue uma forma de alcançar demais comunidades e sem aquela porcaria atravessando sem aquela droga atravessando quilômetros e quilômetros e quilômetros para chegar ali e porque não chega também atravessando chega nos grandes pontos e por último eu não sei se é o último é o último eu não sei quanto tempo eu falei estou acabando é o último mesmo e por último a gente tem que lidar como é muito pouco informado é muito pouco discutido é muito pouco entendido o que é a energia solar você tem que lidar com uma cultura empresarial nas residências no poder público que não reconhece a importância do payback que é verdade eu não vou recuperar amanhã eu não tenho que roubar 250 milhões não sei eu posso roubar 250 milhões em 10 anos não precisa ser em um ano pegar essa coisa de pegar todas essas essa cultura que a gente está vivendo dessa rapidez dessa necessidade não tem limite parece que essas coisas não tem limite e no claro que estou brincando com isso mas no curto prazo e do ponto de vista do pequeno consumidor a ideia é que é difícil mesmo como é que eu faço um cálculo para algo que vai me dar como é no caso lá da FEI para colocar lá energia solar fotovoltaica 8, 9 anos como é que eu convenço a minha reitoria que faz isso em 8 anos a gente recupera mas na FEI ainda tem outro argumento é mais fácil mas faz isso por formação pedagógica não faça isso porque a FEI pode bancar isso e ao mesmo tempo os consumidores a gente tem hoje também muito pouco conhecido hoje pode ter esse sistema compartilhado então a gente pode investir em forma de cooperativa então posso eu investir no telhado ou alguém numa casa que tenha uma condição ideal eu posso ser um investidor Mônica pode ser um investidor Célio, Murilo todos nós podemos ser uma cooperativa e essa energia vai para a rede e isso volta para mim mas isso não não se sabe não se comunica e não é por acaso que não se comunica porque também não interessa do ponto de vista das distribuidoras então acho que é esse conjunto que transforma a energia solar fotovoltaica e aqui eu termino juntando com o que foi falado dos desafios que a gente tem alguns tecnológicos mas certamente o desafio que a gente tem maior aqui é cultural do ponto de vista da decisão de ser estratégico do ponto de vista de uma política pública porque você não vai viabilizar isso via iniciativa privada você pode ter iniciativa privada como parceiro na pesquisa etc mas você depende das políticas públicas era isso bom eu fui poupada em todos os sentidos porque as tabelinhas que o Célio falou eu não vou trazer tabela nenhuma eu falei bom vou pegar alguns dadinhos para mostrar ele falou ele mostrou e aí eu só vou tentar fechar um ponto que tem a ver com a questão de políticas públicas mas tem a ver também com o que eu coloquei na minha tese e que é um alinhamento que tem já 11 anos e não está na agenda que é a articulação entre política energética o planejamento energético e política industrial lá em 2006 final de 2005 para 2006 o governo Lula para ficar bem na fita hoje eu acho isso na época eu ainda era empolgada achava que não agora vai tem planejamento energético tem até um modelinho que eu não vou passar mas ele perguntou da estrutura que você tem dos ministérios que era o modelo institucional que estava sendo planejado onde caberia a EP esse planejamento energético a empresa de planejamento que é a mesma linha que eles quiseram implementar no pré-sal ter uma empresa de pesquisa que fizesse também essa questão do petróleo da organização das bacias e dos leilões tinha essa cara e eu achava que ia articular foi um pouco eu defendi antes do pré-sal verdade seja disso por isso eu me iludi um pouquinho mais mas ele tinha esse ambiente e aí tinha uma articulação eu pensei que tivesse lá para frente uma articulação política industrial para a gente parar de exportar só bens de baixa valor agregado e começar a ter uma linha de ação mais de valor agregado e vinculando tinha lá biotecnologia estava lá fontes renováveis na política industrial eu falei é aqui o caminho é por aí que nós vamos e aí não fomos e aí a gente está vendo um processo de desindustrialização que está discutindo uma reprimarização da nossa balança comercial e que está tudo meio casado mas os cenários e os interesses foram muito bem tratados aqui acho que por todas as mesas não podia ter sido melhor a junção dos temas e das pessoas porque acho que alinhou tudo que a gente conversou aqui e faz um bom ambiente de reflexão para a gente para futuras teses de mestrado para quem está aqui olhando para futuras linhas de pesquisa que acho que é para aí que a gente tem que caminhar e ter trazido todo esse gente bacana aqui foi muito bom muito obrigada a todos mas tem algumas perguntas que pelo menos ele já colocou que aí o Célio se quiser falar é só para explicar ele perguntou se o planejamento era mesmo do governo federal o que caberia nessa estrutura aos estados se o estado não faz nada o estado de São Paulo ou os estados não fazem diga lá o teu nome ele Henrique desculpe Henrique você toca num ponto fundamental para que seja possível uma outra perspectiva que é justamente qual é o nível que é possível de gerenciamento tanto da oferta como da demanda de energia e ela efetivamente não por decreto ela sempre foi federal é o é o governo federal que cuida disso a única a única que de uma forma geral em que o município de alguma forma aparece para para cuidar desse aspecto é na iluminação pública então a iluminação pública passou a ser um terreno em que era possível reduzir a despesa do município trocando lâmpada foi dessa forma que foi conduzido eu tenho um grupo de alunos são é uma são dois no mestrado uma que acabou de defender a dissertação de mestrado e uma doutoranda que está agora na Croácia fazendo um sanduíche justamente trabalhando a perspectiva do planejamento energético municipal o planejamento energético local de que forma que é possível e o que que seria necessário e como né então isso é um desafio interessante da gente ter pela frente né porque isso envolve para começar questões de ordem operacional capacitação de pessoal para mexer com essa essa questão eu comecei você lembra Henrique eu comecei dizendo que falta capacidade técnica nos ministérios a a a a Mônica me lembrou recentemente né da de uma frase que eu que eu falei em aula em sala de aula logo depois de voltar do passado que eu tinha combinado dizer assim não precisa revelar meus lá meu lado negativo na trajetória mas eu vou falar agora né porque é uma forma bastante interessante de de referencial porque que eu disse da falta de capacidade né é a a eu eu acabei me envolvendo na no primeiro governo Lula né sendo assessor da Dilma do Ministério de Minas e Energia então é uma época que eu acho extremamente rica né porque eu pude verificar como a a nossa vontade ela está distante do daquilo que o Lula chamava de governabilidade chama ainda não se chama ainda de governabilidade então é enfim os erros não vou discutir mas eu me lembro da do dia da posse da Dilma lá no Ministério né que ela sempre me surpreendi que eu descobri que o quadro institucional os funcionários do Ministério né que não são aqueles que são pinçados e com das com com essa forma né de atrair através de expedientes de quem indicou para poder ser um assessor né mas quem efetivamente era funcionário de carreira no Ministério se compunha de seis motoristas e duas secretárias então como é que a gente vai pensar a capacitação técnica a nível municipal nas cinco mil e seiscentas prefeituras que a gente tem no Brasil como é que vai se fazer isso esse é o primeiro aspecto a ser pensado né vai mexer só com economia de energia vai mexer só com é é expedientes como reduzir a a conta da 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 iluminação pública ou ele pode mexer também na oferta e aí abrir a possibilidade né de situações que tem se verificado de uma forma incipiente no Brasil né de como políticas de de incentivo a energia fotovoltaica pode ser participante de uma administração municipal recife teve essa essa caminhou um pouco nessa direção Belo Horizonte com os painéis térmicos solares né e aquecimento com pré-aquecimento de água não mas é muito pouca coisa que se tem né então como caminhar nessa direção né como contribuir para que a dependência aos grandes projetos seja reduzida possibilitando que cada cidadão tenha condições de fazer o seu participar de forma mais ativa da gestão de energia né existe hoje o que se chama de smart grid né a rede inteligente que possibilita que haja possibilidade da comunidade gerenciar a sua energia até que ponto que a gente vai chegar efetivamente a situações que já existem em outros países né é uma perspectiva ainda na minha leitura ainda bastante frágil e sepiente né mas não há nada para voltar a sua pergunta não há nada que defina é só o governo federal né mas existem situações né que acabam impossibilitando um contexto que acaba impossibilitando que haja efetivamente o planejamento energético municipal aos estados cabe né a delegação é por delegação que as esferas é é federais consagram para que aspectos regulatórios de fiscalização há uma uma concessão de que ela pode ser exercida no nível estadual mas políticas né desenvolvimento de políticas no ambiente estadual ou na esfera estadual também não existe no nosso país e não há nenhuma lei determinante né ela é herança cultural né e a forma como na prática se define como é que a forma de decisão dentro do setor energético né como falei historicamente é uma autocracia é uma autocracia e sem a possibilidade de informação e participação do cidadão de consideração da meta como o que vocês veem a questão é essa falta de planejamento né no primeiro momento da internet O que vocês veem a questão do projeto de concessões, já que várias indirestas estão sendo vendidas, a EPE está anulando, como a questão das placas podem ser aí, nessa questão das concessões do setor elétrico. Bom, a partir dos dados que eu tenho, não estou vendo nada, porque eu acho que o problema, tirando o nosso amigo Renato Taguinin, não tem falta de planejamento, tem planejamento. O problema é que tipo de planejamento você quer. Eu acho muito difícil nessa discussão e com todo esse ambiente que a gente tem, que essas concessões vão ser definidas por esse, tirando as palavras do sério, quem pode apitar nessas concessões? Quem vai definir como essas concessões vão ser feitas? Se você parte de, não só um poder público com todas essas limitações, mas as limitações de visão de um setor empresarial. As limitações de uma visão de médio prazo, do ponto de vista energético, e ter uma visão não só para a empresa no final do mês, mas para o país, para onde a gente vai caminhar. Então, a gente fala aqui, falou muito das políticas públicas, mas a gente está no meio também, que empresários que tratam a questão sustentabilidade e gestão ambiental como se fosse um problema de responsabilidade social. Uma curiosidade teórica, eu faço uma coisinha aqui, não é a totalidade, acompanhamos isso há 30 anos, não é a totalidade, mas um conjunto de empresas que tratam como seus programas de responsabilidade social. E na hora das decisões para valer, e eu acho que decisão para valer entra energia fotovoltaica, decisão para valer entra energia eólica, um conjunto de coisas. Eu me pergunto, assim, que país, o Célio pode me corrigir, porque eu também não sou especialista, que país apresenta condições como o Brasil para ter uma matriz energética tão diversificada? Para que precisa do pré-sal? O pré-sal é uma ideia ridícula. O petróleo é uma tecnologia do século passado. O petróleo não é energia do século atual. O petróleo vai sumir em algum momento, ele vai nunca desaparecer, porque, como eu já falava, meu pai que veio da indústria do petróleo, o quíbico do petróleo, o petróleo nunca vai acabar. Não acabou porque você tem novas tecnologias que permitem você tirar aquilo que não antes era possível, hoje é possível, e porque simplesmente vai deixar de ser competitivo em algum momento. Com o Trump, talvez demore um pouco mais agora, na época do Obama. Então, eu acho que o problema dessas concessões está dentro desse quadro. Quem vai definir essas concessões? Bom, se vem com a cabeça do século passado, esses problemas que tem 50, 60, ah, o país, o país da compra, de repente o país ficou corrupto e antes não. Antes era só uma ajudinha. Então, não sei se eu respondi, mas... Eu queria cumprimentar a questão da concessão, se a gente pensar o papel do Estado como poder concedente é procurar viabilizar opções de ampliação de oferta de energia, vendo que empresas têm condições para aceitar o risco envolvido e verificar a possibilidade de ter uma taxa de lucro que seja atrativa para o risco que ela vai ocorrer. Aí a forma, vamos assim, de entendimento, como é que o processo de concessão se dá. Então, em nome do interesse público, o Estado concede determinado aproveitamento para fins de distribuição, porque a concessão também é para distribuição de energia ou de produção. Existem alguns indicadores na minha leitura em que a gente está indo na direção errada. Por exemplo, o aproveitamento do shale gas aqui na América Latina. A Argentina já começou a fazer... O Brasil está em discussão. E o aproveitamento do gás de folhelho, não é gás de xisto, é gás de folhelho, que obteve um tremendo sucesso nos Estados Unidos. O gás natural que era vendido no início dos anos 2000 a 6, 7 dólares, o milhão de BTUs, passou a ser explorado em função do FRAC, uma tecnologia que traz problemas ambientais, saúde pública, a 1,82 dólares. Então, isso representou um salto. Os Estados Unidos passou a ser alto o suficiente em gás natural, não precisava mais depender da exportação.